Não está bagunçado não, né? Então eu não volto. Isso mesmo Silveiro, a prisão aconteceu no início da semana, na terça-feira à noite, em uma residência na casa do Setor Leste, localizada no Setor Leste. Vou conversar agora com o delegado Rafael Falcão e ele vai explicar como que foi essa ocorrência. Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas. Boa tarde delegado, explico para o pessoal de casa. 29 tabletes de maconha foram apreendidos nessa ocorrência. Boa tarde, é isso mesmo. Nós já vínhamos investigando esses dois indivíduos, né? Que já são conhecidos da polícia por terem outras passagens pelo tráfico de drogas. E aí na terça-feira nós tivemos notícia que ele havia recebido a droga e encampando nas proximidades, vimos a movimentação na casa, né? Então foi realizada a abordagem, encontrado uma quantidade de dois tabletes dentro da casa, ele estava cortando, pesando, entregando para outras duas pessoas, né? E depois disso a gente foi até o local onde ele escondia o restante e encontramos o restante da droga. Doutor, explico para o pessoal de casa. As investigações continuam para saber de onde veio essa droga? Já tem alguma informação de onde teria vindo essa droga? De outro estado seria? Sim, de acordo com as investigações, essa droga veio do estado de Goiás, né? E a gente vai continuar aí nos levantamentos para identificar quem seria o fornecedor e também outros indivíduos que porventura estejam associados a esse grupo criminoso. Teria sido então a prisão em flagrante também, né doutor? Vocês chegaram no momento em que eles estavam dividindo as drogas e também repartindo, seria isso? Isso, os quatro foram autuados em flagrante, né? Dois estavam comprando, dos dois que residiam na casa, mas era uma quantidade significativa de droga, era quase um tablet inteiro, quase um quilo inteiro. Então, assim, uma quantidade bem alta, então foram autuados também pelo crime de tráfico de drogas. E agora, também no decorrer do inquérito policial, vai ser apurado para melhor aí coletar provas acerca da prática do tráfico por esses indivíduos. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o delegado titular da DEICSUL aqui de Gurupi, doutor Rafael Falcão, e ele explicou como que foi essa ocorrência, que foi no início da semana. Essas quatro pessoas foram autuadas por tráfico de drogas. Além da droga, 29 tabletes de maconha, também foram apreendidos mais de R$ 2.300. Eu volto com você nos estúdios, Silvério. E aí E aí E aí E aí E aí